Cantor, Leonardo Silva. Vamos aplaudir o seu amigo. Música Posso ouvir o som de muitas águas voarem aqui Nas águas do Espírito de Deus vou mergulhar E quando eu sair vou me sentir purificado de todo o mar Eu quero ser criado Eu quero ser renovado Eu quero ser restaurado Eu quero ser amurado Eu quero ser criado Eu quero ser renovado Eu quero ser restaurado Eu quero ser morado por Jesus Música Posso ouvir o som de muitas águas voarem aqui Nas águas do Espírito de Deus vou mergulhar Música E quando eu sair vou me sentir purificado de todo o mar Música Eu quero ser restaurado Eu quero ser restaurado Eu quero ser criado Eu quero ser renovado Eu quero ser restaurado Eu quero ser curado por Jesus Dessa água vou beber Na profundeza vou descer Pois eu sei que o meu milagre vai acontecer Eu quero ser guiado Eu quero ser recupado Eu quero ser transformado Eu quero ser curado Eu quero ser criado Eu quero ser recupado Eu quero ser transformado Eu quero ser curado Jesus Eu quero sim Senhor Preciso tanto Eu quero ser curado Por Jesus Deus Deus Eu quero ser curado Sim Por ti Jesus Ele Deus Eu quero ser Obrigado.